Música 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 Agora eu vou sair Eu vou lá no centro Você vai ficar em casa? Hein? Porque quando eu tinha 9 anos Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só Agora Eu trabalho de manhã, né gente? Por enquanto Daí já fui trabalhar hoje Cheguei em casa Vim aqui dar mais comida pro meu cachorro, né? Agora eu vou pra minha rotina Ah, não esquece de curtir esse vídeo E não se inscrever no canal Se você não for inscrita ou inscrito E esse vídeo eu pretendo mostrar Coisinhas que eu comprei Vamos ver se o nosso dinheiro rende Comprando coisinhas baratinhas Até o final desse vídeo Você vai acompanhar as coisinhas que eu comprei, certo? Já vai curtir esse vídeo Se inscrever no canal Se você não for inscrito E se você precisar de uma internet Wi-Fi De qualidade A internet que eu uso e recomendo É a internet Speednet do Cristiano Tem mais detalhes da Speednet Aqui no box da descrição do vídeo Grande novidade Olha só onde eu tô chegando No lago Graças a Deus Agora eu vou caminhar, gente Vou caminhar aqui Vou dar seis voltas aqui no lago Aí depois eu vou lá no centro da cidade Vou comprar algumas coisinhas Eu vou lá no 2,50 hoje Ver se tem alguma coisinha legal Vou mostrar pra vocês E... Daí eu vou pra casa, tá bom? E olha só Eu quero falar uma coisa pra vocês Tem gente que entra nos meus vídeos E fala assim Ai, nossa Você é um grosso que esse cachorro Ai, nossa Você é isso que esse cachorro Ai, tem gente que fala até Do olhar do meu cachorro pra mim Gente Meu amor O dia tem 24 horas Se você ver o olhar de um cachorro Lá no vídeo Em 10 minutinhos 14 minutinhos Você já quer tirar as suas conclusões Eu nem ligo com isso mais Vou falar pra vocês Vou até tirar aqui Meu boné Pra dar pra vocês E meu olho assim O tanto de comentário Que eu apago Quando eu falo isso Eu faço assim E vou lá e Apago o comentário Presta atenção No meu olhar aqui Tá dando pra vocês Verem meu olhar aqui Só faz isso aqui No comentário E apago o comentário Eu nem ligo pra esse tipo de coisa Quando alguém vem falar Que eu tô matando No meu cachorro Nem ligo Porque Não é verdade Entendeu? Então é isso Então se não é verdade Eu nem fico preocupado Eu vou lá e apago mesmo Apago o comentário mesmo Se vier e falar Bosta Eu não esquento mais Minha cabeça Eu só vou lá Apago o comentário E se a pessoa continuar Eu vou lá e Bloqueio a pessoa Comigo não tem essa não Não tem essa Vida real Você não pode tirar as pessoas De perto de perto de você não Mas na internet Você pode sim É só você bloquear Que nunca mais Você vai ver a cara da pessoa É isso Se você Isso é essas pessoas Né gente Que fica falando Coisas que não são verdades Então Quando eu leio Esse tipo de coisa Eu vou lá e apago Se cada um que fosse uma coisa Dessa como eu Adotasse uma criança Nesse mundo Não existiria mais tanta criança Em orfanato Assim E quem dera Se uma coisa Como essa Como eu Assim Existisse mais E tivesse mais pessoas No mundo Que essa mesma vontade Que eu tenho De adotar Garanto pra você Que se fosse mais de mim E mais de você Todas as pessoas Que fossem igual a mim Iam fazer um mundo melhor Muito mais Do que você faz Porque se tem uma coisa Que eu vou ensinar Pros meus filhos Que sim Eu vou adotar Quem sabe um ou dois Mas é ter educação Tá Vai ter tanta educação Que eu vou ensinar Pra eles A não ser Igual vocês Da internet Que entram Em canal dos outros Que acham Que 10 minutos De vídeo Você pode julgar A vida de um outro ser humano E não Em nenhuma hipótese Você pode julgar A vida de ninguém Porque quem julga É só Deus As pessoas Eu penso assim Que as pessoas Pensam que só porque Uma pessoa É homossexual Ela tem menos direito Que as outras pessoas E sendo que não Os homossexuais Eles tem os mesmos direitos De qualquer cidadão Existem pessoas boas Que adotam E existem pessoas Mas Que colocam esses filhos Nesses orfanatos aí E essas pessoas São héteros São Sei lá Quem seja Entendeu? Pois é Pois meu filho Vai ter mais educação Do que você Que fica aí Na rede social Escrevendo essas bosta Na vida dos outros Sem nem conhecer ninguém Entendeu? Vai ter mais educação Que você Vamos falar de coisa boa Agora Olha essa florzinha aqui Estou aqui no lago Olha Tanto que está linda Gente Vocês estão vendo ela aí Eu não vejo mais amarelinha Mas ela é Ela está aqui Mais laranjada Olha que lindo Lindo, né? Patinho ali Olha Eu acho que deve ser a mãe Que está com os filhinhos Vou mostrar para vocês Olha que bonitinho Olha Gracinha Esse aqui deve ser o pai deles Sei lá Ali tem mais uns Esse aqui é tudo branquinho Hoje eles estão para cá Que gracinha Aqui é um lugar do açaí Chama ponte do açaí E ali embaixo tem um barzinho Esse lago aqui de cima Vocês já conhecem bastante Que eu mostro ele bastante No vídeo para vocês Estou aqui hoje Só na caminhadinha Não esquece de curtir esse vídeo não Agora eu estou aqui embaixo Nessa parte aqui de baixo Do lago Que tem esses banquinhos aqui Aqui é uma visão bonita Da minha cidade Dante 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 Aqui é o parquinho das crianças. Aqui é o parquinho. Aqui é o Parque dos Lagos Aqui da minha cidade, Frutal, Minas Gerais E agora Essa daqui é a minha sétima volta já Agora eu vou pro centro da cidade Lá pro centro da cidade Minha bateria acabou E agora que eu cheguei em casa já Eu quero falar uma coisa que eu li antes de eu sair pra rua Que era o comentário da Sofia Que ontem eu falei assim que eu assisto muito o canal TLC E a Sofia também falou que assiste bastante o canal TLC Eu adoro o TLC Antes eu era invocado com Home Health Discovery Home Health Agora eu gosto muito do TLC Faces Beijo Sofia Eu tava lendo o comentário agora da Michelle Nascimento Que ela falou O Vegas come igual Ah, uma fábrica de cocô O Vegas E o Josué Gomes Cabeceira falou assim Também come igual boi E eu dei risada porque Só li verdades Gente, mas agora eu vou falar pra vocês as coisas que eu comprei Gastrei 30 reais 30 reais lá nos 2,50 aqui da cidade E, gente Foram as melhores comprinhas Comprei coisas que eu necessitava mesmo Talvez não tanto assim necessitava não Mas enfim Fiz boas comprinhas É o que eu vou mostrar agora pra vocês Não esquece de curtir esse vídeo não Esqueci de falar da Adriana Eu encontrei com a Adriana lá nos 2,50 Que ela falou que assiste o meu canal Que minha casa é muito limpinha E a Adriana é daqui da minha cidade Beijo pra você, Adriana Vamos lá então Vamos lá pra mostrar pra vocês Olha só, gente Que fofura Essa vasilhinha aqui é da Plazut Plazut é uma marca boa, gente Olha só Nesse formatinho aqui Acho que isso aqui é um cupcake Não é, gente? Olha que gracinha Já tem vlog aqui no canal Lá da lojinha de 2,50 aqui da cidade É de plástico, ó Que gracinha, gente Olha que coisa mais fofa, gente Que lindo Tudo 2,50 Que eu vou falar pra vocês Paguei absolutamente 2,50 em cada coisa Gente, eu gastei 30 reais Exatos 30 reais Olha que gracinha, gente Essa daqui de cupcake Essa forminha aqui Que gracinha, gente Amei, amei, amei Olha que lindo Ó, dá pra colocar qualquer coisa Que o importante é a gente ter Eu estava precisando, gente De um estilete Que o meu tinha quebrado Então achei aqui, olha só Esse estilete aqui Que é sempre bom pra você ter em casa Talvez você vai precisar De abrir alguma coisa na cozinha Algum saco, né? Aí você abre aqui com o estilete, ó 2,50 esse estilete Gente, vou falar uma coisa pra vocês Na minha infância Eu sempre quis ter essa tesourinha aqui, ó Que a gente usa pra picotar Tá vendo aqui? Que ela sai tudo picotadinho, né? E hoje lá Pensei assim Olha só, gente Uma tesourinha que picota Vou comprar Comprei 2,50, gente, ó Pra eu deixar ali Que vai que eu preciso, né? De fazer algum trabalhinho 2,50, gente A tesourinha que picota Que gracinha, né, gente? Então, pra deixar aqui na cozinha também Olha o tamanho Dessa outra tesoura, gente Essa daqui, ó É pra ir específica Aqui, ó Aqui tá falando, ó Aqui tem um desenho do peixe Isso aqui eu não sei o que é, não Aqui é Corta não sei outra coisa aqui Deixa eu ver Parece que corta até carne, gente, ó Corta carne Desenho da carne Ó, aqui, ó Corta até Não sei o que que tá escrito aqui Não sei Aqui corta vegetal Aqui, ó Vegetable Corta também Saquinho, ó Corta até maçã O desenho da maçã, gente, ó Olha que tesoura boa Essa tesoura aqui Gostei bastante, gente, ó Nossa E olha o tamanho dela, gente Dá pra vocês verem, ó Só 2,50 2,50, gente Paguei 2,50 Vocês acreditam? Nem eu acreditei que eu vi Uma tesoura desse tamanho aqui Por só 2,50 É a loja do preço único, viu, gente? No mundo das utilidades lá do centro Aqui da minha cidade Aí, né Acho que toda lojinha dessa Tem Olha só, gente Quem fala que meu cachorro Fica me olhando com Olhar de medo de mim Olha só Aqui toda lojinha tem, né, gente? Esses porta-retrato, né? Olha só Acho que comprei esse aqui também Pra eu estar colocando ali, ó Junto com aqueles outros 2,50, gente Paguei nesse porta-retrato Minha carteira, gente Estragou Onde coloca moeda, sabe? O negocinho O compartimento de colocar moeda Então Comprei essa bolsinha aqui, ó Aproveitei que eu já tava lá Comprando coisas que eu precisava, né? Comprei Paguei 2,50 Nessa bolsinha aqui, ó Adorei, adorei Gente Se eu vou nessas lojinhas E se tem meia É claro que eu vou comprar uma meia Também paguei 2,50 Aqui nessa meia Ramote Ramote Aiton Tamanho 38 ou 44? Gostei, gostei, gostei E claro, né, gente? Se você for nessa lojinha Lojinha assim Claro que você vai querer comprar Paninho de prato, né? Ah, eu comprei esse Eu abri ele mais pra vocês verem Olha o tamanho dele, ó Viu? Grandinho Amei Amei, 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 ó Escrito Boa tarde Boa tarde Tá vendo? 2,50 Gente Lá tem esses baldezinhos aqui Eu tenho um outro ali, ó Bem resistente E esse daqui também Eu paguei 2,50 nele Toda vez que os pedreiros Vêm pra cá Os pedreiros querem usar Os meus baldinhos pequenos Aí aproveitei Aproveitei E comprei Esse baldinho aqui, ó 2,50 Paguei Pra mim ter 2 agora Que quando os pedreiros Vêm e eles usam Mancha meus Mancha, mancha meus Baldizinhos, ó Aí comprei Esse baldinho aqui 2,50 Olha só, gente Que eu coloquei Pra colocar ali de enfeite Na minha No meu painel Olha que gracinha Gente, esse enfeitinho aqui Coisa mais bonitinha Não é, gente? 2,50 Esse tucaninho aqui E daí vocês viram Que eu fui lá na lojinha De um real E tinha uma espátula, né? Dessa daqui, ó De... Esse pincelzinho aqui, ó Aí eu achei lá também Essa daqui é melhorzinha Que a outra, né? E 2,50 Olha, e comprei a rosa Pra combinar comigo Agora, gente Olha só Esse balão aqui, gente É de, ó Escutou o barulho? De vidro Nem acreditei, gente É de vidro Olha só, olha só, meu amor 2,50, gente Cês acreditam? Também não acredito Que você vai 2,50 Vai comprar coisa de vidro, gente Por 2,50 Olha só o acabamento Olha só o tanto Que tá lindo, gente 2,50 Cês acreditam? Nossa, nem acreditei 2,50 E ganhei de brinde, gente Esse batomzinho aqui, ó De chocolate Mas eu nem como Eu vou dar pra alguém Porque sabe que eu não como doce, gente Então é isso, gente Essas foram minhas comprinhas Ele ia tá acabando E eu já vou me despedindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado por terem me assistido até aqui Curte o vídeo pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau